É, não sei, viu? Você acha mesmo que esse plano aqui é melhor que da Unimed Londrina? Espera aí. Você não é o Walter Menezes da Silva? Sou seu fã, cara. Para com isso, eu não sou famoso. Você é meu ídolo. Me dá um autógrafo? Não caia no plano errado. Tenha mais de 1.200 médicos, a maior rede de laboratórios e pronto atendimento 24 horas exclusivo para clientes. Tem a Unimed Londrina.